É esse início Se liga o mundo de rave, de obra-prima O que é que te pede de voar? Se essa é sua esquina, pura grana de nós Se você for de jeito, faz pede a graça Faz me enraçar Se no dia só não conquistar sete galáxias Então pega o seu foguete e clica de ser de verdade Porque às vezes é, alguns chamam isso de se arriscar E outros até chamam de fé Mas agora só se preocupe em remar E aponta o barco pra amarela Qual é o sentido se não há doce sentido? Qual é o sentido se não faz perjuízo? Qual é o sentido se não há doce sentido? Qual é o sentido se não faz perjuízo? Programa Entrevidas com Marcelo Cotrinho Muito boa tarde a todos Iniciando mais um programa Entrevidas Aqui pela rádio Vibe Mundial 95,7 FM de São Paulo Eu, Marcelo Cotrinho, com vocês aqui Abrindo o último programa do ano de 2021 31 de dezembro, hein, galera? Chegamos no último dia desse ciclo do ano de 2021 Um dia pra gente irradiar gratidão Mas também pra criar uma vibração nova Pra esse ciclo novo que começa amanhã Eu venho dizendo pra vocês aqui nesses dias Que, últimos dias do ano Que apesar de ser só ali um número no calendário Muita gente até despreza a mudança de ano Fala, ah, mas não muda nada na prática Depende de você, né? Muda psicologicamente Muda em termos até de energia, eu diria Porque são milhões e milhões e milhões de pessoas Numa mega egrégora Sentindo e produzindo energia de mudança de ciclo Então nós podemos aproveitar positivamente, sim A magia desse dia A magia dessa virada de ano, né? E entrar ano novo de 2022 Com outro sentimento Eu costumo dizer que é possível, sim Você promover uma grande mudança Às vezes num único momento Assim como existem momentos difíceis na vida Traumáticos Que acontecem num único instante Mudam a tua história Pra dificuldades maiores, né? Porque não o contrário A mente é capaz de se deixar impressionar Pelo bem Pela sorte Pelo amor Por coisas boas Pela fé E é isso que eu proponho pra vocês hoje, né? Se deixem impressionar Positivamente E esse programa é pra isso Se você tiver presente, né? Uma coisa que eu estimulo muito Mente neutra Coração e mente presentes Fica presente aqui Durante essa uma hora de programa Aula Com vocês aqui Através da Rádio Vibe Mundial Eu, Marcelo Cotrim Apenas iniciando o programa Vamos juntos até uma hora da tarde E lembrando também Que eu tô com vocês, né? Em vídeo Pelas redes sociais, tá? Se vocês quiserem acompanhar agora O programa em vídeo É só entrar No meu Instagram Arroba Marcelo Cotrim Oficial Ou no Facebook Na fanpage Marcelo Cotrim Ou ainda no YouTube No canal Marcelo Cotrim E quem vai acompanhar o programa agora Pelas redes sociais Eu peço O carinho A gentileza De curtir, compartilhar Propagar o programa aí nas redes E deixe seus comentários, né? Depois eu vou interagindo com vocês aqui Deixe seus comentários aqui A cada minuto do programa O que você tá achando? Tá curtindo? Tá causando bons insights aí pra vocês? Tá bom? Deixe seus comentários aqui Junto ao vídeo do programa Bom, turma Vamos lá, né? Vamos falar hoje sobre Último dia do ano Um dia que eu Uma das coisas que eu sempre faço No 31 de dezembro De todos esses anos, né? É irradiar gratidão É falar em gratidão Mas eu quero falar também Sobre uma nova postura Diante da vida do ano novo Que é uma postura de maior abertura De maior coragem Pra você conquistar seu mundo Quem sabe As sete galáxias De que a Kel Smith fala na música Aliás, a Brooke tá aqui comigo Ela sempre fala que a música Tem minha cara, né? Ela fala aqui que a música tem minha cara Dá um oi aqui pra eles Oi, povo! É, tá aqui do lado Então, assim Ela sempre fala assim Que a Bruna, né? Que parece que sou eu essa música Porque fala sobre Alguém que tá sempre buscando Coisas novas Tá buscando novidade Tá buscando Quebrar os padrões, né? Quebrar os limites, né? Depois vocês prestem bastante atenção Na letra da música Eu vou tocar de novo aqui pra vocês E que bom, né? Que a Bru acha isso Porque é uma música muito positiva, né? Se isso me representa Fico feliz Eu acho que eu uso assim mesmo, gente Sempre fui, né? De buscar quebrar limites, né? Disruptivo É a palavra chique Disruptivo Isso quer dizer Que quebra as regras Que quebra os limites Que busca o que parece impossível, né? Que não se acomoda Eu realmente nunca me acomodei na vida Já dei várias cabeçadas Né? Mas nunca me acomodei As cabeçadas nunca me pararam também Então acho que é legal Vou passar um pouquinho com isso Da minha própria experiência de vida Não somente daquilo que eu ensino em teoria Mas na prática da vida Eu sempre coloco em prática De verdade De coração Tudo aquilo que eu ensino pra vocês, né? E essa trajetória minha Como professor, terapeuta, metafísico, espiritualista Tem mais de 30 anos aí Mas desde moleque Desde garoto Eu busco entender melhor a vida A evolução Como ela acontece Ajudar vocês nesse sentido Então é o meu grande propósito, né? Eu falo que minha grande missão Acima de tudo Por isso que eu abarco no meu trabalho Dentro do universalismo Tantas vertentes Tantas linhas de pensamento Que possam ajudar Acima de tudo Tudo numa palavra Evolução Contribuir com a evolução Com a verdadeira evolução, né? A própria prosperidade Ao meu ver Tem que vir junto com a evolução É assim que funciona E aí, galera? Hoje eu quero falar Além de falar de gratidão Sobre o ano que passou Eu quero falar sobre comunicação Por quê? Porque eu vejo Que se tem uma coisa, galera Que sempre foi um ponto fundamental E eu procurei E procuro até hoje Cada vez melhorar É a minha comunicação com o mundo Se você não comunica quem você é Não adianta você ter grandes ideias Presta atenção depois na letra da música Que ela fala sobre isso Que não adianta você ter aí Dentro do seu mundo Da sua cabeça Do seu coração Sonhos de conquistar sete galáxias Se você não colocar em prática E colocar em prática Significa comunicar esses sonhos para o mundo Comunicar essas ideias para o mundo Saber Claro, comunicação não envolve só O que eu digo O que eu falo Envolve também saber ouvir Saber ouvir Para saber captar o momento certo O caminho certo a percorrer Para você ter sucesso Então eu achei legal trazer Nesse último programa do ano Para vocês Um pouco mais desse tema Desse assunto Acerca da comunicação Como produzir uma comunicação Para com o mundo Para que 2022 Eu vou acima de tudo Desejar a vocês hoje Além de saúde, é claro Amparo espiritual Gosto muito de sempre falar Olha, que a sua vida Seja muito amparada Eu acho que as pessoas não tem ideia De como é importante ter Luz espiritual nos envolvendo Então ter amparo É uma coisa maravilhosa Mas eu também desejo a vocês Que 2022 seja um ano De grande comunicação Aliás, será É o ano, aliás Na frequência energética Dentro do arquétipo É o ano do orixá e beji Que equivale ao raio amarelo Da comunicação Não é à toa Não é à toa Que eu estou aqui falando Sobre comunicação Nesse último dia de 2021 Porque estamos na frequência Dessa energia Inclusive espiritualmente Que estimula as pessoas afins Sintonizadas Depende de você sintonizar É claro Estimula as pessoas afins Sintonizadas A comunicarem seus sonhos ao mundo Né? E vamos lá, galera E agradecer Irradiar a gratidão Pelo ano que passou Que está acabando Fizemos o melhor Que soubemos É sempre nessa vibe Que eu aconselho vocês A olharem a vida É gratidão Não é gratidão Pelo que se tem É gratidão Pelo viver Porque a gente vive Porque a gente vive coisas boas E ruins E difíceis E resolve E depois também surgem Outros desafios Isso é tipo A vida Né? E a gente tem que saber Levar ela Com sabedoria Sabedoria E sabedoria é Temos gratidão E um olhar De resolução O que eu posso melhorar O que eu posso resolver O que eu posso superar Sempre esse olhar É o mais inteligente Mas vamos lá Falar um pouquinho mais De comunicação Eu, Marcelo Cotrim Para quem pegou O programa aqui Já em andamento Estou aqui no programa Entrevidas Que acontece de terça A sábado Fiquem sempre ligados Amanhã tem programa, hein? Primeiro dia do ano Tem programa amanhã Onze e meia da manhã Detalhe, amanhã Você pode acompanhar Por vídeo também, tá bom? Amanhã, nesses dias Que nós não estamos Tendo aula Né? Esses dias aí De recesso de aulas Os programas Estão sendo transmitidos Nos sábados Não só pelo aplicativo E pelo FN Mas também Aqui via vídeo Tá? Pra vocês Bom, turma Vamos lá, né? Vamos falar de comunicação eficaz A comunicação Ela gera cultura, né? O que diferencia O que diferencia O ser humano Que é um bicho Um bicho inteligente Dos outros bichos, né? Que não são tão inteligentes Que tem uma razão Tão desenvolvida É a comunicação O que diferencia O ser humano Os animais Têm algum nível De comunicação Mas precário Precário, né? O ser humano Desenvolveu Em alto nível A sua capacidade De comunicar O seu conhecimento Daí a ciência A ciência Imagina uma somatória De quantas milhares Milhares e milhares E milhares e milhares De cabeças De cientistas Pra se chegar Num certo conhecimento Mesmo que alguns Tenham destaque Por algumas descobertas Ou invenções Compreensão Acerca da natureza Das leis da natureza Que foram marcantes Na história Mas na verdade A comunicação Gera cultura Gera a evolução Se o mundo Apesar Do tempo De uma vida Ser relativamente curto Pra nós Aqui sabemos Da reencarnação Mas mesmo assim Nós não trazemos Ao nascer Toda a memória Das outras vidas O que faz o mundo Evoluir então É a cultura É a transmissão De conhecimento Hoje em dia E há muito tempo Já também Os registros Os registros Desse conhecimento Então na verdade A comunicação Ela permite Convivência Em grupo Ela gera evolução A partir do momento Que ela gera cultura Isso falando Em âmbito Coletivo Geral A importância Da comunicação Que é o grande Diferencial O nosso Muita gente fala assim Ah o ser humano Ele evoluiu Mais do que outros animais Porque ele tem Inteligência Racionalidade Mais ou menos A racionalidade Também tem a ver Com a comunicação E vice-versa Porque a própria Racionalidade É estimulada Pela comunicação A gente vê Que alguns animais Que são orientados Em laboratórios E são estimulados Eles têm Ganho um grau De domínio De comportamento De conhecimento Existem até Alguns que Gorilas Por exemplo Que fizeram estudos Em laboratório Que eles conheciam Muito do alfabeto Em gestos Conseguiam transmitir Muito conhecimento Palavras através De gestos Conseguiam se comunicar Quase como um ser humano Ali Então na verdade Eles têm Muitos têm Até capacidade Mas não tem Uma comunicação Não tem um mecanismo Até físico Fisiológico Para ter Pronunciar Todas as palavras E conseguir Gerar A comunicação Elaborada Como o ser humano Consegue É só para mostrar Para você Que a comunicação É chave da evolução Em primeiro lugar Aqui no programa Entender que existem Duas formas básicas De comunicação Vamos falar Vamos falar dos seres humanos De novo aqui A comunicação verbal E a comunicação não verbal E você sabe Que a comunicação verbal Quando você transmite Uma mensagem Para alguém Você está transmitindo Segundo as pesquisas 7% da mensagem É transmitida Pelas palavras 93% É comunicação não verbal Que abrange Gestos Expressões faciais Expressões corporais Abrange Até as entonações E pausas E silêncios Ou seja O jeito que você fala As interjeições Ou seja A comunicação Vai muito além Daquilo que é dito Concretamente Pela composição Das palavras Por isso Que dá tanta confusão Porque você Às vezes recebe Uma comunicação Onde as palavras Às vezes Nem são bem colocadas E pior Ainda são Às vezes Incoerentes Com o resto Da informação Aí você fala Nossa A pessoa veio Me fazer um elogio Mas eu não gostei Ela estava com um jeito esquisito Um olhar de raiva Como ela está com um olhar de raiva E sorriu para mim É possível a pessoa Olhar com raiva E sorrir É possível Porque a pessoa Ela está escondendo Tentando ocultar Através de um falso sorriso A raiva A inveja dela Por exemplo Então ela faz um elogio Invejoso Então você consegue perceber Sem falar na energia Que para nós aqui É o nosso arroz e feijão Falar em trocas energéticas Sabemos como isso pesa Como isso tem tudo a ver Com a boa percepção do outro Isso é fundamental O que é uma comunicação ideal? Então vamos começar a construir agora Durante o programa Um pouco dessa visão mais clara Sobre comunicação Uma comunicação ideal Primeiro Vamos lá E anote aí Quem já curte anotar Tem um caderno do PE Do programa Entrevidas Anote aí Que eu vou dar muita dica A partir de agora Sobre comunicação Para você melhorar O teu nível de comunicação Para 2022 E olha Quando eu falo melhorar a comunicação Não apenas no sentido De gerar uma comunicação Mais pacífica Não reativa Mais clara Já já eu vou falar mais sobre isso também Com seus familiares Com seus colegas de trabalho Sua chefia Ou seus colaboradores Não só nesse sentido Mas também Para você ter Como eu disse Uma comunicação De quem você é E das suas ideias Para o mundo Para que o mundo saiba Quem você é Galera Entenda uma coisa Entenda uma coisa Não dá para você Ter poder no mundo Não dá para você Ser uma pessoa poderosa Sem se destacar Sem ser uma pessoa Como eu falo A grande qualidade Da pessoa que quer ter sucesso Chama-se cara de pau Você tem que ter cara de pau Se não tiver Se quiser ficar escondido Anônimo Gente Em algum nicho Em algum núcleo De pessoas Mesmo que não seja Uma popularidade Incrível Mas você é conhecido Não tem jeito Mesmo aqueles empresários Que estão por trás Das marcas Que eles não são Não aparecem Em todas as horas Pode ter certeza Que no meio empresarial Na bolsa de valores Em algum meio Ele é conhecido Ele tem sucesso Ele é uma pessoa Que se coloca Que se posiciona Senão não chegaria E não se manteria lá Não chegaria onde chegou E não se manteria Nessa posição Então é importante A tal da cara de pau Claro que a cara de pau Cada um tem o seu jeito De ter essa cara de pau A cara de pau Não é só de uma maneira O que eu quero dizer É que uma pessoa Pode ser mais alegre A outra pode ser mais firme A outra pode ser mais Mostrar uma intelectualidade maior A outra mostra maior Empatia Sorriso Alegria Descontração Enfim Afeto Cada um tem um jeito Porque cada um de nós Está num momento da evolução Todos nós vamos desenvolver Todos esses processos Com a evolução Mas não no mesmo tempo Não ao mesmo tempo Não do mesmo momento Então temos que aceitar Os nossos limites relativos Quer dizer Limites que eu tenho hoje Mas que eu vou superar Mas que eu tenho hoje Eu tenho que aceitar O que eu consigo fazer hoje Né? É assim que funciona Então Primeira coisa importantíssima É você entender Que é preciso Eliminar ruídos O que é eliminar ruídos? É eliminar Sabe? Todo tipo de interferência Por exemplo Você quer comunicar Alguma coisa E aí você vai pedir Algo pra alguém Uma pessoa que trabalha Com você Um colega Um colaborador E aí você vai pedir Mas ao mesmo tempo Você já passa Nas palavras Alguma crítica Isso é um ruído Né? Você fala assim Olha Dá pra você fazer isso aqui Mas já a entonação É do tipo Pô Você nunca faz nada Né? Eu conto com você Nunca dá pra contar Será que dá Pra você fazer isso aqui? Percebeu o ruído? O ruído tá no será Tipo Eu tô pondo dúvida Será que dá Pra você fazer isso aqui Pra mim? Ou não dá? Ou seja Eu já tô com medo Eu tô já reativo Então É uma forma de comunicação Esse exemplo que eu dei Péssima Péssima comunicação Repleta de O ruído tá falando mais alto Do que a mensagem Que seria simplesmente falar Por gentileza Eu preciso disso É Pode fazer pra mim? Percebe a diferença? É Eu tô pedindo No segundo Na segunda No segundo exemplo Eu tô pedindo com gentileza Não tenha uma carga crítica Ou irônica Né? Alguma coisa do tipo Olha Se você não tiver muito ocupado Né? Se você puder fazer isso Eu agradeço Você entendeu? Quer dizer Já é um tom irônico Que Que Né? É comum também Família Pais falando com filhos E daí por diante Então é uma maneira Agressiva Crítica Uma cutucada E essa cutucada Galera Não tem jeito Às vezes quem recebe a mensagem Nem Entendeu claramente O porquê Mas ficou irritado Ficou chateado Porque o subconsciente Captou A intenção Do outro E vê aí Se você não tem agido Dessa forma Que tal mudar isso? Que tal ter uma comunicação Mais sincera Mais pura Mais clara Mostra o que gosta O que não gosta Sem ofender Sem criticar Sem agredir Né? Porque no final das contas O que gera esse tipo de comportamento É o medo É o medo Então tem três coisinhas Muito importantes Que eu vou falar daqui pra frente O programa vai até Uma hora da tarde Né? Estou eu aqui Marcelo Cotrim No programa Entrevidas Na rádio Vibe Mundial 95,7 FM de São Paulo E transmitindo também O programa Para as minhas redes sociais Via vídeo Se quiser assistir o programa agora Vem para o meu Instagram Arroba Marcelo Cotrim Oficial Youtube Canal Marcelo Cotrim O Facebook Fanpage Marcelo Cotrim E quem já está nas redes sociais Não deixa de curtir Compartilhar Me ajuda a propagar o programa E deixe seus comentários Que a gente vai interagindo Depois aqui Sobre Sobre o tema do programa Beleza? Está te ajudando? Está te causando aí Insights? Deixa isso aqui Em comentários, tá? Galera Deixa eu falar pra vocês Então são três coisas fundamentais Que eu vou me aprofundar Ainda no programa de hoje Estou só aqui Ainda Nem cheguei na metade do programa Primeiro Entender que comunicação Tem emissão e recepção Não é só emissão A gente fala em comunicação Você pensa Ah, como eu falo? Não Eu também quero que você entenda Como você escuta Não é só como você fala É como você fala E como você escuta E terceiro No geral Criar uma coisa chamada Rapport Rapport é sintonia Então o grande objetivo De uma boa comunicação Seja uma comunicação Pessoal No ambiente familiar Ou no ambiente profissional Seja uma comunicação coletiva Tua empresa precisa se comunicar Né? Você precisa comunicar O teu produto O teu serviço Tua marca Para ter sucesso Criar rapport Com o teu público Atrair o seu verdadeiro público Então comunicar-se É ter poder Comunicar-se É ter poder De se manifestar Verdadeiramente no mundo E conquistar aí Suas sete galáxias Como diz Akel Smith Tá bom? Olha só turma E eu vou continuar aqui Mas eu quero fazer um convite Para todos vocês Aliás, dois convites Muitíssimo especiais Dia dezoito de janeiro De dois mil e vinte e dois Que tá chegando aí Daqui vinte dias Nem vinte dias Eu, Marcelo Cotrin Inicio mais uma linda egrégora Do curso Planejando a vida Planejando a vida É um curso que abrange O tema comunicação Mas muito mais É um curso de quatro meses Uma aula por semana Toda terça-noite E o meu objetivo Com vocês nesse curso É te ajudar No empoderamento Na capacitação Para o sucesso Profissional e financeiro Principalmente Vai valer Para todos os setores da vida Tá? Mas há um foco maior No sucesso profissional E financeiro Mas com evolução Quer prosperar Com evolução? Esse é o caminho Curso Planejando a vida Comigo, Marcelo Cotrin Online, mas com uma coisa Um grande diferencial É ao vivo Então eu vou interagir com vocês Eu vou te acompanhar Como terapeuta Professor Orientador Motivando você também É um curso motivacional É um curso De uma riqueza enorme Onde você vai A cada aula Trabalhar Exemplos aqui de tópicos do curso Liderança e autoliderança Comunicação inteligente Que é o tema do programa de hoje Criatividade e inovação Afetividade e convivência Resiliência e posicionamento na vida Auto-organização e autonomia Tem tudo a ver Quem se organiza Gera autonomia na vida Tem a ver isso Não é à toa Que eu tô colocando dessa forma Gestão do tempo e produtividade Vou inclusive ensinar Como aplicar espiritualidade No âmbito corporativo E vai ter exercícios práticos De reprogramação mental Visualização criativa Tarefas ligadas aos aspectos estudados E muito mais Vamos juntos? Quem quiser participar do curso Galera Tá cheio de benefícios Presta atenção Porque é muita coisa É muita coisa Primeiro Tá com 15% de desconto O curso Geral Real mesmo Valor antigo É 15% de desconto Tá com parcelamento Até 6 vezes Sem acréscimo Mas faz até 12 no site E melhor Hoje é o último dia Pra você se matricular no site Com 7% a mais de desconto Mas só hoje É o último dia Realmente fizemos isso agora em dezembro Então até hoje 31 de dezembro de 2021 Até meia noite Você consegue Fazer a sua matrícula E ter além dos 15% Mais 7% de desconto Amanhã já volta só pros 15% Que já é legal Mas eu aconselho você A se matricular hoje Além disso Tem um presente Pra quem se matricula Até dia 8 de janeiro Que é uma aula bônus Eu gravei uma aula bônus Pra vocês Que são alunos meus Do espaço Entrevidas Que estão se matriculando Então Aula bônus pra vocês E a aula vale até dia 8 Mas aproveita Faz hoje A sua matrícula Que você ganha O desconto extra E a aula Beleza? Bom galera Entra no site agora Entrevidas.com.br Vai no link A agenda faz sua matrícula Hoje nós não estamos abertos Então Tem que ser pelo site Qualquer dúvida Só segunda-feira mesmo Tá bom? Mas tenta lá hoje Já deixar Fechar a tua matrícula É possível fazer pelo site Galera Se tiver dúvida Segunda-feira Dá pra tirar Mas É o que eu falei pra vocês O desconto extra Somente até hoje Tá? Então a gente vem avisando aqui Essa semana toda Semana passada Então pra aproveitar hoje Tem que ser dessa forma Chegou o momento do intervalo Aqui na Vibe Mundial Ah, deixa eu deixar o telefone Pra vocês Que quiserem mandar Whats Na segunda-feira Você manda pra 011-96385-2828 011-96385-2828 Chegou o momento do intervalo Aqui na Vibe Mundial E já já Eu volto pro segundo bloco Do programa Entrevidas Se preocupa em remar E aponta o barco Pra amarelo Qual é o sentido Se não há gostos Sentidos Qual é o sentido Se não faz perder juízo É esse inicio É esse inicio Programa Entrevidas Com Marcelo Cotrinho É isso aí, galera Tô eu aqui de volta Marcelo Cotrinho Pra conduzir aqui O segundo bloco Do programa Entrevidas Neste último dia Do ano de 2021 Chegou 31 de dezembro Um dia, como eu falei Logo no início Do primeiro bloco Principalmente Pra erradiar Gratidão Né A esse ano Que tá terminando Hoje E gratidão Pelo novo ciclo Que é uma oportunidade De evolução De autorrealização E pra isso Eu tô falando Sobre um ponto Que eu considero Talvez o mais importante De todos É você se expressar No mundo Ser você Sem travas Sem bloqueios emocionais Sem medo Vergonha Tudo que te submeta Ou já te submeteu Muito tempo na vida Não permitindo Que você expandisse Sua luz Seu carisma É preciso brilhar Né A gente se me remete Sempre àquela fala Né De Jesus Cristo Seja luz no mundo Ou seja Brilhe teu carisma Você não veio pra ficar escondido Você não veio pra ficar oculto Você veio pra ser você Né Você tem com certeza Um papel A realizar Na sua evolução E contribuir Com outros Outros seres também Bom galera Vou continuar hoje Falando sobre esse assunto Aqui nesse segundo bloco Especialmente inspirado Aí Nas atividades Que eu começo agora Em Janeiro Né Amanhã começa O mês de janeiro De 2022 E eu tenho Dois cursos Pra começar Né Dia 10 de janeiro Deixa eu convidar vocês aqui Antes de continuar o tema Sobre comunicação eficaz É o tema do programa de hoje Eu quero Convidar vocês Né Que no finalzinho do primeiro bloco Falei só do curso do Planejando E quero falar do Alquimia da Alma É um curso lindo Terapêutico É Espiritualista ao mesmo tempo O Alquimia da Alma Começa dia 10 de janeiro É o primeiro dia de retomada Das aulas em janeiro Tá Eu volto as aulas Dia 10 de janeiro Exatamente como nova egrégora Linda Do curso Alquimia da Alma Alquimia é Na verdade O conhecimento oculto Né Onde Desde a antiguidade Se conhece E se domina E se pratica O domínio das forças Da natureza Dos elementos Dos elementais Da água Do ar Da terra Do fogo Todas as operações Da física E da química Estão presentes Estão presentes nos estudos Alquimia aplicada É curativo É libertador Então quem quiser participar Do curso Alquimia da Alma Egrégora Nova É E quero convidar vocês Olha só Vai começar então Dia 10 de janeiro Agora De 2022 As segundas-feiras À noite Das 20 às 22 horas Serão 4 meses Aulas ao vivo Pela internet Online Porém ao vivo Comigo Marcelo Cotrim Né Eu vou conduzir as aulas Ser ao vivo Faz toda a diferença Porque eu Tiro dúvidas Eu acompanho vocês Terapeuticamente Realmente não perde nada Pro presencial E ter o ganho Né De não precisar se deslocar Ah Uma coisa muito legal Dos cursos Gente Tem um bônus As aulas são ao vivo Mas elas ficam gravadas Disponíveis por uma semana Por sete dias Então você acaba tendo Um aproveitamento máximo Das aulas Meus alunos Normalmente assistem ao vivo Depois assistem gravado Alguns até duas Três vezes Aproveitando a semana No mínimo A parte do exercício Refazem todos os dias Então realmente O ganho é muito grande Desse esquema Que a gente criou lá No Espaço Entre Vidas E o curso Eu vou falar sobre Os quatro elementos alquímicos Na personalidade O caminho da iniciação Alquímica Psíquica Os quatro estágios alquímicos Da depuração da alma A grande opus alquímica Que é o trabalho A opus é o grande trabalho alquímico No caminho da autorealização As sete operações metafísicas Da alquimia da alma E exercícios práticos De alquimia espiritual Um amparo incrível A linha de magos brancos É trabalhada Intensamente nesse curso Né Então tem muita magia A favor do trabalho psicológico Então é um curso terapêutico E ao mesmo tempo Magístico Tá bom Alquimia da alma Começa dia Dez de janeiro Comigo Marcelo Cotrim Online Ao vivo E todos os benefícios Que eu falei aqui No primeiro bloco Pro Planejando a Vida Valem pro Alquimia da Alma Então ele tá com quinze por cento De desconto geral Se fizer hoje a matrícula Você tem mais sete por cento Apenas valendo pra hoje Trinta e um de dezembro De dois mil e vinte e um Tá Então até meia noite de hoje Você tem além dos quinze por cento Mais sete por cento Amanhã Já volta só pros quinze por cento Tem parcelamento promocional Até seis vezes Desconto pra membros Da comunidade entre vidas Desconto pra reciclantes Tá bom galera E tem um outro presente Pra todos vocês Uma aula bônus Que eu vou dar pra todo mundo Que se matricular pros cursos Até dia oito de janeiro De dois mil e vinte e dois Tá Que vai valer por trinta dias Certo meu povo Então entra no site agora Pra saber mais e se matricular Nós não estamos hoje Com atividade No espaço Mas você pode se matricular Pelo site Então entra no site agora Entrevidas.com.br Entrevidas.com.br Vai no link Agenda E faça sua matrícula Né E aí segunda-feira A gente abre normalmente Aí você pode Tirar dúvidas Se quiser Então mas garante A sua matrícula hoje Vai lá no site Entrevidas.com.br No link Agenda Beleza? É isso aí E lembrando que no dia dezoito Começa o Planejando a Vida Que é o curso que eu falei Que tem a ver com o programa de hoje Sobre comunicação É o curso de capacitação É o curso de capacitação De empoderamento Para a vida profissional e financeira Esse é mais focado No sucesso profissional e financeiro Trabalhando liderança Comunicação Criatividade Afetividade Resiliência Autoorganização Gestão do tempo Espiritualidade corporativa E muito mais E todos os benefícios De um curso Vale para o outro Tá? Todos que eu falei Vale para os dois cursos Os dois cursos Tem desconto de 15% E se for feito Hoje a matrícula Hoje é o último dia 31 de dezembro Hoje você ganha Além dos 15 Mais 7% De desconto Ok? Fica aí o toque A dica Para todos vocês Tá? Galera Vamos lá então Continuar aqui Aliás Quem quiser entrar no site Obter também os CDs Novos que eu lancei Camiseta que eu lancei Tem um monte de produto E os CDs é legal Porque tem digitais Então você pode já Utilizar a partir de hoje Se você quiser adquirir no site Entrevidas.com.br No link CDs Vamos continuar Conversando sobre comunicação Eu falei no final Do primeiro bloco Que existem duas Dois aspectos Muito importantes Da comunicação Né? Na verdade três A emissão De uma mensagem A recepção De uma mensagem E o rapor Que deve envolver Os dois lados A emissão E a recepção A emissão Vamos falar um pouquinho Do emissor Você É o emissor E você é O receptor De qualquer mensagem Então vamos entender Um pouquinho mais Sobre isso Lembrando Para quem não pegou O primeiro bloco Aqui Apesar que eu vou deixar Gravado aqui tudo Está tudo gravado Nas redes sociais Mas eu quero lembrar vocês Que quando eu falo Em comunicação Não é apenas No sentido De melhorar As relações Em si Pessoais Familiares Sociais Também Mas é para você Melhorar a tua comunicação Com o mundo Os seus sonhos Os seus projetos As suas ideias A sua empresa Precisa se comunicar melhor Então na verdade A comunicação aqui Visa sucesso Visa progresso Visa prosperidade Ok É nesse sentido Claro que vai trazer Muito benefício Para fins Pessoais Emocionais Você vai sentir Uma pessoa mais clara Mais verdadeira Se posicionando melhor Mas é muito importante Entender que a comunicação Ela é necessaríssima Hoje em dia Isso é muito claro As pessoas Tentam até entender Estudam E ensinam Como você se comunica bem Nas redes sociais Por exemplo No Instagram Mas não adianta você Usar De uma metodologia Técnica Mas não ter O lado psicológico Que é o que move É o que motiva É o ponto da motivação É o ponto chave Que vai fazer Toda a técnica funcionar Entende? Então vamos lá Como emissor De uma mensagem O que você precisa? Algumas qualidades importantes Observa Se você está sendo claro Clareza Clareza É uma primeira grande qualidade De uma boa comunicação Então você está tendo clareza Na tua comunicação Pode pensar até Numa conversa Com alguém agora Para ficar mais simples Você está tendo clareza Na sua comunicação Perceba que Para ser claro Você precisa Perder Os melindres Os medos Medo Que o outro Não goste Medo De desagradar Medo De ser rejeitado Medo De alguma coisa Quando que a gente Perde o medo? Quando a nossa Comunicação Ela é justa Ou seja Eu sei que eu estou Me comunicando Com justiça Eu mereço Me posicionar Isso é bom Para mim E é bom Para o outro É verdadeiro Então assim A comunicação Isso é um ponto De partida Bem bacana De entender A clareza Não adianta ser claro Morrendo de medo Não adianta ser claro Ali e também Mas o teu jeito É um jeito submisso Ou medroso Ou receoso As pessoas sentem E você vai ser engolido Não adianta isso Então a clareza Ela tem que ir Com uma energia De direito Olha Eu estou sendo claro Com você Porque é A postura Madura Dentro de uma relação Então clareza É uma grande Qualidade Na comunicação Por parte sua Como emissor Outra qualidade Como emissor De uma mensagem Coerência Analise Suas comunicações De verdade Galera De verdade Faça isso Faça isso Ontem eu fiz um programa Aqui para falar Do balanço do ano Ainda está valendo Faz o teu balanço Do ano De 2021 Vê se você tem Agido dessa forma Se não Tudo bem Está no tempo de mudar Está ouvindo o programa Está assistindo o programa Está no tempo de mudar O que você não pode É procrastinar Pela eternidade Está na hora De se arriscar Arrisque-se O programa hoje É para isso Para te estimular A no bom sentido Correr riscos Não desnecessários Não estou falando Riscos de vida Mas correr riscos De ganhar e perder Você está no risco De ter sucesso De ter derrotas Faz parte Do processo da vida Você vai amadurecendo Você vai aprendendo Você vai se empoderando Se capacitando Como eu disse Essa é a ideia Mas ao mesmo tempo Uma comunicação eficaz Ela tem clareza Ela tem coerência E ela tem uma outra qualidade Terceira Gentileza Ela é gentil É uma comunicação gentil Por que não ser gentil? É aquilo que eu falei Antes No primeiro bloco Às vezes você quer pedir Alguma coisa Você já está pedindo ali Rispidamente Secamente Porque você já está Com raiva Você já está Com medo Que a pessoa Venha com má vontade Você já está armado Então você já está Construindo Aquela Péssima comunicação Você está construindo Uma péssima comunicação Então Seja gentil E gentil Gentileza Não é puxar saco É gentileza mesmo É tratar com humanidade Tratar com respeito Gentileza Não é puxar saco De ninguém Gentileza É você mostrar Que você pode ser Muito claro Mas muito educado Respeitar o outro Ser humano Inclusive Mostrar que você confia No melhor Daquela pessoa Isso é legal também Eu confio no melhor Do outro Isso é ser gentil Estou tratando o outro Como ser humano De qualidade Como gente de qualidade Isso é O princípio fundamental Da gentileza Cuidado com a competição Porque a competição Faz você Baixar o nível A pessoa foi Grosseira Ou ríspida Aí você fala Então também você Então é Para tratar assim Sabe uma frase De um ditado popular Que diz assim Eu trato o mundo Como eles Eu trato as pessoas Como elas me tratam Eu discordo Eu acho que você tem Que tratar as pessoas Como você é E seja uma pessoa Evoluída Equilibrada Não se desequilibre Porque os outros Estão em desequilíbrio Aí você não tem Personalidade Você está vivendo Em função dos outros Você está sendo Só reativo Você não está sendo Ativo E mostrando o seu valor Mostrando quem você é Percebe? É muito mais Grandioso Carismático E evolutivo Você ser uma pessoa Ativa Equilibrada E manter essa sua postura E se o outro Se desequilibrar Te tratar mal Se coloque Se posicione Corte Esse comportamento Mas não precisa Baixar o nível Entende? Não precisa dar Passo pra trás Porque o outro Tem uma postura Inferior Não é? Então isso que é Uma boa comunicação É você Estabelecer o clima Daquela comunicação Legal? Ou seja Eu não estou Dependente que o outro Faça isso Porque o problema Das pessoas De um modo geral É o grau De vitimização É um grau De vitimização Muito grande Então se o outro Me tratar bem Eu retribuo Mas se o outro Me tratar mal Eu também vou tratar mal Ué, vai virar Um ciclo vicioso Quem é que começa? Quem é que vai mudar Essa frequência? Quem vai mudar Essa história? Ninguém, né? Se os dois lados Forem reativos E os dois lados Forem vitimistas Ninguém vai mudar Essa história Percebe? Então é fundamental Que haja gentileza E mais uma coisa Valorize O conteúdo Do que você está passando Valorize As pessoas Às vezes falam as coisas E elas mesmas Não valorizam O que elas sentem O que elas estão dizendo E aí não passam Confiança Não passam convicção É muito importante Que você valorize Aquilo que você Está transmitindo E o outro papel Que você também tem Como receptor De uma mensagem Como receptor Vou dar aqui Algumas dicas Para você também Tá? Porque boa comunicação Repito Não é só falar De maneira Ideal Adequada Ou próximo disso É você receber A mensagem Bem também Então primeira coisa Observação Não fique pensando Junto Enquanto o outro Fala Não é uma competição Você não precisa Ganhar E ter mais razão Você não precisa disso Você precisa Observar Fica atento ali Então observação Atenção Atenção ao outro Isso Respeito Ah, mas eu discordo Ok? Então escute Claro Se a pessoa For uma pessoa Explosiva Você vai ter que Até cortar Mas idealmente não Mas cortar É falar Olha, eu preciso Colocar algumas coisas Então termina O que você está falando Que eu preciso colocar Mas de uma maneira geral Deixa a pessoa Posicionar-se Até o final E então se coloque Você não tem Por que ter pressa Percebe Que a tua pressa É meio que Uma postura infantil De ver Um misto de vergonha De estar sendo Ofendido E achar que está Sendo humilhado Então uma pessoa Com um complexo De inferioridade Que acha que está Sendo humilhada O tempo todo Ela torna-se Muito reativa E aí as discussões Elas são muito Quebradas, né? Um fala uma coisa Pela metade As pessoas não querem ouvir Elas querem falar Por quê? Porque elas estão Competindo Saia da competição Saia da competição Queira ser feliz E eu não estou falando Para ser passivo Não, hein? Acabei de falar primeiro Sobre a emissão Da mensagem Para ser clara Clara, porém gentil Clara, porém Sabe? Isso que é uma Comunicação eficaz É o que eu estou Eu, Marcelo Cotrim Ensinando você hoje Aqui no programa Entrevidas Aqui diretamente Dos estúdios Da Rádio Vibe Mundial Na Avenida Paulista E galera Com o vídeo do programa Nas redes sociais Agora Quer acompanhar o programa Via vídeo? Vai no meu Instagram Arroba Marcelo Cotrim Oficial Facebook Fanpage Marcelo Cotrim Ou Youtube Canal Marcelo Cotrim E deixe seus comentários Tá curtindo o programa? Tá te causando insights? Tá te ajudando? Deixa seu like Para que as redes sociais Entregue O vídeo aqui do programa Para mais pessoas Tá bom? E é isso meu povo Então Ser um bom receptor É ser uma pessoa Que observa Uma pessoa atenta Uma pessoa Que respeita o outro Na comunicação do outro Uma pessoa Que procura compreender O outro lado A gente pode chamar isso Até de compaixão Compreender o outro lado Né? Compaixão Não é dó não Compaixão É compreensão Eu percebo o outro lado Eu procuro compreender O outro lado Então Observe melhor A temperatura Da sua fala Tá passivo? Não é pra ser Tá agressivo? Não é pra ser Qual é a temperatura De fala Ideal? É a temperatura Assertiva Tente Procure ser Objetivo Ser assertivo É ser claro É ser objetivo E os ganhos Pode ter certeza Serão muitos Né? Você valoriza o outro Valoriza a si mesmo Gera cooperação Gera motivação Gera integração Gera flexibilidade Gera envolvimento Gente É incrível Que você obtém Isso vale Pra uma equipe Pra uma família Isso vale até Pra tua relação Com teu público Teu nicho O grupo que te acompanha Se você tem um produto Ou um serviço Que você oferece Pras pessoas Especialmente nesse mundo Hoje de De redes sociais O mundo virtual Onde você precisa Criar o engajamento E precisa criar Uma comunicação Eficaz Bom gente É tanta coisa Pra falar E o programa voa E eu quero aqui Fazer o convite Pra vocês Olha só Agora em janeiro Eu volto As atividades Nós estamos com os programas Aqui todos ao vivo Todos os dias Porém Eu volto As aulas Dia 10 de janeiro Tá E dia 10 de janeiro Eu volto Com o curso Alquimia da alma Um curso terapêutico Espiritualista Magístico Um trabalho De quatro meses Uma aula por semana Toda segunda noite A partir do dia 10 de janeiro Trabalhando a transmutação Do ser chumbo No ser ouro Ensinando o caminho Da iniciação Alquímica Psíquica Tá bem? E no dia 18 de janeiro Eu começo o curso Planejando a vida Que é o que tem a ver Com o programa de hoje Que é o curso Onde eu falo sobre liderança Comunicação Criatividade Resiliência Autoorganização Gestão do tempo Espiritualidade corporativa Um curso incrível Pro sucesso profissional E financeiro Vamos juntos? Gente Os dois cursos Tem a mesma carga horária São quatro meses de curso O Alquimia de segunda E o Planejando de terça Tá Só que o Alquimia Começa dia 10 E o Planejando Dia 18 De janeiro E os dois cursos Estão com 15% de desconto Parcelamento até seis vezes Sem acréscimo E se fizer matrícula hoje É o último dia Pra você ganhar Mais 7% de desconto Nós fizemos isso agora Em dezembro No Espaço Entrevidas E hoje é o último dia Pra você aproveitar O desconto extra De 7% Tá Depois volta Mantemos só o 15% A partir de amanhã Tem aula bônus Pra vocês Presente Aula bônus Pra quem se matricula Até dia 8 De janeiro Mas vale a pena fazer hoje Que você ganha aula bônus E ganha o desconto extra E galera Tem desconto pra comunidade Tem muito benefício E tá no site agora Entrevidas.com.br No link agenda E se quiser ajuda Segunda-feira A gente consegue te atender Hoje não temos atendimento Mas faça sua matrícula Segunda Você tira tuas dúvidas No 011 63852828 Tá bom? Acabou o tempo Quero deixar um grande abraço A todos vocês Desejar um felicíssimo Ano novo de 2022 Feliz passagem de ano Muita luz Na vida de vocês Espero que o programa Tenha inspirado vocês A essa renovação Que seja um ano De grande renovação E amanhã Eu tô com vocês No primeiro dia do ano Com o programa Entrevidas Às 11h30 da manhã Grande abraço a todos Até lá Programa Entrevidas